Isso aí é peixe mesmo, viu gente? É peixe comendo. A gente acabou de jogar comida aqui pra eles no Japiaco Village, é assim. Imagina só você passar aqui, nesse lago maravilhoso que vai ser o seu quintal. Jogar comida pros peixes, ver as garças, os patinhos na lagoa, é demais. Isso aqui vai ser o seu quintal, é qualidade de vida total, por isso que a gente fala. Você vai ter aqui a Serra do Japi como seu vizinho. De que maneira tudo isso? Comprando uma casa aqui, no Japiaco Village, o que é um condomínio fechado, tá? Quantos minutos de São Paulo, carreira? 40 minutos. 40 minutos de São Paulo. Tem casas prontas aqui, né? Tem casa pronta e casa no chão. Terminando já também? Terminando, tranquilo. Então, olha, se você quer qualidade de vida, venha conhecer esse condomínio. Segurança total, condomínio fechado, uma segurança muito bem montada aqui pra você. 10 minutos de Campinas, 40 minutos de São Paulo, tem ônibus fretado que sai daqui, leva o pessoal pra trabalhar em São Paulo, escolas pra estudar, criançada aqui pertinho, tem tudo também, né? Jundiaí, uma cidade super bem montada. Primeiro mundo, tudo. Infraestrutura 100% completa, tem tudo, não falta nada. A cidade é 40 minutos de São Paulo, vem pelo clima 58, na Bandeirantes, no Lago Azul, tem um pré-atendimento nosso, segue nossos cavaletes. Antônio Pinsinato, 1.500. Mas você tem casa aqui hoje a partir de quanto? A partir de 139.500 é o nosso preço. Se for à vista, tem jogo. É pra negociar, e negociar muito bem, e vir morar com qualidade de vida. A gente vai passar um telefone, se você tiver qualquer dúvida, liga pra esse telefone aqui. 481-511-82. 48? 481-511-82. Já a Pico Village é muito linda, você vai adorar.